Olá pessoal, estamos aqui de volta para falar da terceirização do projeto 4302-98 que acaba de ser aprovado no dia 22 de março pela Câmara dos Deputados aguardando sanção presidencial. E a primeira grande novidade é que a redação que passará a vigorar na lei 6.019, ela cria por esse projeto dois tipos de terceirização. Não é mais só a terceirização do trabalho temporário, a lei vai regular dois tipos de terceirização. O primeiro tipo já conhecido, que é aonde eu vou começar, que é o trabalho temporário. O que mudou da antiga redação para nova sobre o trabalho temporário é que agora a empresa temporária não mais precisa ser urbana. Isso quer dizer que ela, mesmo mantendo a exigência de registro no Ministério do Trabalho, ela pode agora terceirizar trabalhadores rurais. Isso é muito nefasto para esse tipo de trabalhador. Além disso, o contrato temporário, por prazo determinado, pode agora terceirizar expressamente atividade meio e atividade fim. Aliás, essa já era a posição majoritária da doutrina. Era o Ministério do Trabalho que vinha travando as empresas de trabalho temporário para terceirizar atividade fim. Agora a lei é expressa. Quanto ao prazo, a lei anterior mencionava até três meses o prazo do contrato determinado para contrato temporário. Mas havia portaria do Ministério do Trabalho que permitia que para substituição de pessoal regular e permanente poderia ser prorrogado por mais seis meses e para acréscimo extraordinário de serviço por mais três. Na prática, substituição de pessoal regular e permanente poderia até nove meses. O que mudou é que agora a lei é clara. Pode terceirizar por 180 dias, trabalho temporário, prorrogáveis, quer dizer, é possível a prorrogação por mais 90 dias, num total de 270 dias. Se por acaso ele trabalhar esses 270 dias no mesmo tomador, acabando o contrato só 90 dias depois é que ele poderá ser contratado para o mesmo tomador. Via de consequência, se ele trabalhar menos tempo, ele pode trabalhar várias vezes e ser recontratado várias vezes para o mesmo tomador. A outra diferença é que a lei permitiu para aqueles contratos de curta duração, contratos temporários de curta duração, que o FGTS possa ser pago diretamente ao trabalhador. Entende-se como contratos de curta duração, o contrato temporário de até 30 dias. A responsabilidade subsidiária também foi expressamente prevista na nova lei e, tirando essas novidades, foi mantido o contrato escrito entre empregado e empresa temporária e o contrato escrito entre a empresa temporária e a prestadora de serviços. As outras questões apenas de isonomia, a empresa tomadora deverá estender aos trabalhadores temporários, os benefícios de refeitórios se existir, plano de saúde e etc. Bom, então vamos falar da grande novidade, não é verdade? A grande novidade é a inclusão dos artigos 4º A e 5º A na Lei nº 6.019. E esses dois artigos eles tratam da terceirização genérica, geral. Não é mais a terceirização por empresa de trabalho temporário para serviços temporários. Ela é aberta e o principal deles está exatamente no caput do artigo 4º quando diz claramente que essa terceirização, isso é, a empresa prestadora de serviços poderá oferecer serviços determinados e especificados. Ora gente, expressão muito genérica, diz lá, deverá prestar serviços determinados e especificados a contratante, a contratante e a tomadora. O que significa subcontratar serviços determinados e especificos? Aí está a grande controvérsia que vai surgir no mundo jurídico. Alguns vão defender que serviços determinados e específicos a contratante, isso é, a empresa prestadora de serviços vai oferecer a empresa contratante serviços determinados e específicos. Alguns vão entender que aí estão incluídos quaisquer tipos de serviços, entre eles atividades, atividade fim e atividade meio. E outros, que é o que eu prefiro defender, vão entender que serviços específicos e serviços determinados quer dizer contrato determinado. E como o legislador não foi explícito, não se pode terceirizar atividade fim para essa terceirização mais ampla. Pode-se terceirizar atividade meio para determinados específicos fins, como já se faz no contrato temporário. Ora, quando o legislador quis ser específico na autorização de terceirização de atividade fim, o fez, como no trabalho temporário. Mas quando trata da prestação de serviços em geral por empresa que terceiriza, não autorizou expressamente. Além disso, também para esse tipo de terceirização que agora está regulada, trata, diz, disciplina, responsabilidade subsidiária do tomador, claramente diz que não há vínculo de emprego entre o trabalhador e o tomador dos serviços quando essa terceirização ocorrer e ao invés de obrigar, também diz que pode o tomador, nessa terceirização, estender os benefícios de plano de saúde, refeitório, etc., que já são concedidos aos seus empregados, que isso pode ser estendido aos empregados terceirizados. Bom, resumindo, nós temos dois tipos de terceirização agora previstos na lei 6.019, que é a guarda sanção. A primeira, com poucas mudanças, a grande mudança foi realmente a autorização de terceirização no meio rural, porque, para atividade de fim, a doutrina já vinha adotando, isso vai ser um embaraço agora, vai ser uma visão irrestrita agora para o Ministério do Trabalho. E a grande novidade é a regulação das outras terceirizações, que não apenas feita por empresa de trabalho temporária. E nessa terceirização por prestadora de serviço, que sequer precisa de registro no Ministério do Trabalho, basta CNPJ e registro na junta comercial, ela pode terceirizar serviços especificados e determinados. E eu deixo para você aí a interpretação do que são serviços especificados e determinados. Eu chamo todos vocês para o site, onde está o meu artigo, e no artigo eu explico explicito, não só a minha opinião, como as novidades dessa nova lei ou desse projeto.